E é tanto vai e vem, né? Tanta perda de tempo, perda de energia, toda hora um novo debate que se sobrepõe, mas o duro é que o debate nunca é em torno de como resolver a questão, de como buscar soluções. Qual é o plano? Qual é o plano social? Qual é o plano sanitário? Qual é o plano econômico? Qual é o rumo? Qual é o caminho encontrado pelo governo federal para debater, para dialogar com governadores e secretários de saúde? Qual é? Não tem, não há resposta para nada disso. Não tem resposta para nenhum desses planos até agora. E o pior, a gente está percorrendo caminhos que não foram percorridos por nenhum dos países que conseguiu se livrar dessa pandemia. Que caminhos? Três ministros no intervalo de três meses. Flexibilização quando você tem mais de mil mortos por dia pela Covid-19. Eu estava vendo o levantamento, as seis capitais que concentram quase metade das mortes por Covid-19 hoje, flexibilizaram a quarentena. Não é que a gente está debatendo a flexibilização, nós estamos praticando a flexibilização sem mesmo ter atingido o pico de mortos e de casos da doença. O que mais? Que outros elementos são tipicamente nossos? Corrupção para a construção de hospitais de campanha. O que mais que agrava a nossa situação? As suspeitas todas de irregularidades na compra de respiradores. É uma combinação explosiva. E agora, essa nova particularidade da não divulgação transparente dos dados, com o governo tentando quebrar o termômetro para ver se baixa a febre. Não vai baixar. E quando a gente fala de números, números para cá, para lá e confunde e tal, é importante lembrar. Os números são bem mais do que números, são histórias. Tem gente por trás sofrendo, morrendo. Tem gente por trás que merece ter a sua história contada, lembrada e compartilhada.